Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que luta a sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos, assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é uma pergunta, quantos escolhem ser justos? Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas, tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 53, nos versículos 1 a 3. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Os versículos que tu acabaste de ouvir foram escritos centenas de anos antes de Cristo. Em nossos dias atuais, vemos que muitas pessoas dizem para si mesmas que Deus não existe, para que se sintam livres para fazer coisas erradas. Assim, negando para si mesmas a existência de Deus, essas pessoas também negam a existência da justiça. Negando para si mesmas, negando para si mesmas, negando para si mesmas a existência de Deus, essas pessoas também negam a existência do amor. Tudo isso para que se sintam livres para fazer coisas erradas. Dessa forma, muitas pessoas, negando para si mesmas a existência do amor, essas pessoas se corrompem, eliminam seu bom comportamento, pervertem-se moralmente, pervertem-se moralmente, e passam a desrespeitar as leis morais que regem a vida, e, assim, desrespeitando as leis justas de Deus que rejeitaram, cometem os mais variados tipos de pecados, chegando mesmo a cometer os pecados mais abomináveis, ou seja, escolhendo descrerem em Deus, escolhendo descrerem no bem, escolhendo descrerem na justiça, escolhendo descrerem no amor, muitas pessoas cometem pecados de maneira livre e solta. Veja o que diz, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 53, nos versículos 1 a 3. Diz Onésio, no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Desviaram-se todos e, juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Estes versículos foram escritos centenas de anos antes de Cristo. Em nossos dias atuais, vemos que muitas pessoas dizem para si mesmas que Deus não existe, e então fazem práticas más sem cessar. Em nossos dias atuais, veja quantas pessoas cometem atos injustos e maus, sem dar ouvidos ao seu juízo interior, que lhes avisa para não fazer o ato mal quando estão prestes a cometer algum pecado. Percebe que Deus não permite ao homem fazer alguma coisa errada e má, que beneficia a própria pessoa e prejudica o seu semelhante. Então, a pessoa decide em seu coração que Deus não existe, para que se sinta livre para pecar. E assim, muitas pessoas, em seu coração, não veem mais nenhum problema em fazer coisas más. E elas fazem atos maus todos os dias. Por exemplo, muitas pessoas traem o seu cônjuge e, de maneira nenhuma, pensam em não fazer isso. De maneira nenhuma se lembram de Deus. De maneira nenhuma pensam em ser retas e justas. De maneira nenhuma pensam em ser realmente boas. De maneira nenhuma pensam em ser fiéis ao cônjuge. E assim, fazem a prática má de trair o cônjuge e não acham que isso é um erro. Fazem a prática má de trair o seu cônjuge e não acham necessário parar de trair o cônjuge. E de maneira nenhuma se lembram de Deus para obedecer a lei de Deus, que manda não cometer o adultério. Que é o sétimo dos dez mandamentos da Bíblia Sagrada, que diz, não adulterarás. Não adulterarás. Usei o exemplo da traição conjugal. Mas o relato vale para qualquer tipo de pecado, como desonrar os pais, matar, furtar, caluniar, cobiçar o que pertence a outrem, etc. Assim, tu deves perceber e tomar consciência que a causa de todos os problemas do mundo é justamente o fato de não se dar valor a Deus. Tu deves perceber e tomar consciência que a causa de todos os problemas do mundo é justamente o fato de não se obedecer às leis de Deus. Tu deves perceber e tomar consciência que a causa de todos os problemas do mundo é justamente o fato de não se acreditar de coração, que se deve ser reto, justo e bom. Por que se joga fora o maior tesouro que existe, que é a crença em Deus, a crença na retidão, a crença na justiça e a crença no bem? Por que se joga fora a coisa mais linda que existe, que é a pureza da própria alma, em troca de cometer atos sujos e imundos que contaminam a alma? Assim, a partir de hoje, muda o teu modo de ver a vida e passa a ter amor por tudo que é valioso e lindo. Que valiosas são as leis justas e bondosas de Deus, que lindo é ter a alma limpa e pura, quem tem bom caráter resplandece como o sol. Vou repetir, preste atenção, a partir de hoje, muda o teu modo de ver a vida e passa a ter amor por tudo que é valioso e lindo. Que valiosas são as leis justas e bondosas de Deus, que lindo é ter a alma limpa e pura, quem tem bom caráter resplandece como o sol. Vou repetir, preste atenção, a partir de hoje, a partir de hoje, muda o teu modo de ver a vida e passa a ter amor por tudo que é valioso e lindo. Que valiosas são as leis justas e bondosas de Deus, que lindo é ter a alma limpa e pura, quem tem bom caráter resplandece como o sol. Ao se obedecer as leis justas e bondosas de Deus, se estabelece a paz, a felicidade e a prosperidade na vida do indivíduo e no mundo. Ao se rejeitar as leis justas e somente fazer atos bons, purifica-se a alma, que retorna ao seu estado de linda e perfeita pureza original. Ao se tornar reto, justo e bom, o homem se liga a Deus, passa a sentir regozijo e felicidade em viver sempre fazendo coisas boas e lindas. E, sendo reto, justo e bom, o homem agrada a Deus e se torna apto a receber a salvação de Deus. Assim, afasta-te do mal, afasta-te das práticas pecaminosas, afasta-te da sujeira e da imundícia, e faz a escolha linda e boa de buscar a Deus e passar a obedecer as leis justas e bondosas do Senhor Deus Altíssimo. Vou repetir, preste atenção. Vou repetir, preste atenção. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 53, nos versículos 1 a 3. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Estes versículos foram escritos centenas de anos antes de Cristo. Em nossos dias atuais, vemos que muitas pessoas dizem para si mesmas que Deus não existe, e então cometem pecados e atos abomináveis, e sujam a sua alma, tornam a sua alma imunda. Deus sempre foi o mesmo ontem, hoje, e sempre será o mesmo eternamente. Assim, Deus continua olhando hoje para os filhos dos homens, vendo se há alguém que tenha entendimento na vida, ou seja, alguém que tenha juízo, alguém que busque sair da ignorância, alguém que busque sabedoria, alguém que tenha os olhos abertos e que busque a Deus. Ter entendimento significa ter juízo. Ter entendimento significa ter os olhos abertos e enxergar que existe diferença entre o errado e o certo. Ter entendimento significa ter os olhos abertos e enxergar que existe diferença entre o bem e o mal. Quem busca a Deus de coração busca praticar o bem, busca praticar a justiça e busca praticar o amor. Quem busca a Deus de coração busca ser bom, busca ser justo e busca ser amoroso. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 53, nos versículos 1 a 3. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Estes versículos foram escritos centenas de anos antes de Cristo. Em nossos dias atuais, vemos que muitas pessoas dizem para si mesmas que Deus não existe, para que possam fazer coisas más, e então não buscam a Deus. Mas quem dá ouvidos à razão e ao juízo, passa a buscar a Deus, passa a se esforçar em estudar e aprender quais são as leis de Deus, e passa a obedecer as leis de Deus, e passa a ser reto, justo e bom. E quem busca a Deus, passa a receber muitas bênçãos em sua vida. Quem busca a Deus, passa a receber sabedoria. Quem busca a Deus, passa a receber solução para os seus problemas. Quem busca a Deus, recebe alívio de suas dores e sofrimentos. Quem busca a Deus, recebe cura das suas doenças. Quem busca a Deus, recebe esperança. Assim, se sábio, e busca a Deus, e estuda as leis justas e bondosas de Deus, presentes na Bíblia Sagrada, e estuda os ensinamentos e os mandamentos de Jesus Cristo, presentes no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus. Jesus Cristo, que aceitou sua morte na cruz, como sacrifício, para que chegasse aos teus ouvidos, a palavra libertadora e salvadora da verdade divina. Fazer pecados é uma escolha fácil. Fazer pecados é uma escolha comum, e muitos escolhem fazer pecados. E fazer pecados é o que grande parte da humanidade escolhe fazer diariamente. Mas fazer o bem é uma escolha difícil. Fazer o bem é uma escolha incomum, e poucos escolhem fazer o bem. E fazer o bem é o que pequena parte da humanidade escolhe fazer diariamente. Ser injusto é uma escolha fácil. Ser injusto é uma escolha comum, e muitos escolhem ser injustos. E ser injusto é o que grande parte da humanidade escolhe ser. Mas ser justo é uma escolha difícil. Ser justo é uma escolha incomum, e poucos escolhem ser justos. E pequena parte da humanidade escolhe ser justa. Porque ser reto, justo e bom exige ouvir a própria razão. Ser reto, justo e bom exige ouvir o próprio juízo interior. Ser reto, justo e bom exige ter presença de espírito para não perder o tempo presente, e então passar a agir com correção e retidão neste exato momento. Ser reto, justo e bom exige abandono do pensamento nécio e estulto, ou seja, abandono do pensamento ignorante e sem discernimento, e exige que se comece a usar a inteligência. Ser reto, justo e bom exige um ato muito difícil, e que ninguém pode fazer por ti. Tomar por ti mesmo a decisão de passar a ser reto, justo e bom de verdade. Vou repetir, preste atenção. Ser reto, justo e bom exige um ato muito difícil, e que ninguém pode fazer por ti. Tomar por ti mesmo a decisão de passar a ser reto, justo e bom de verdade. Vou repetir, preste atenção. Ser reto, justo e bom exige um ato muito difícil, e que ninguém pode fazer por ti. Tomar por ti mesmo a decisão de passar a ser reto, justo e bom de verdade. Grande parte da humanidade tem soberba e presunção. Grande parte da humanidade se considera a si mesma muito boa, mas na verdade é grande pecadora. Não cessa de maneira alguma em cometer pecados, e assim caminha rumo ao tormento eterno. Pequena parte da humanidade tem modéstia e visão verdadeira de si mesma. Pequena parte da humanidade abre os seus olhos para a verdade, e reconhece que precisa abandonar os seus erros e pecados, e se esforça a cada dia em ser mais reta, boa, justa e amorosa. E assim, se esforçando em praticar a retidão, o bem, a justiça e o amor, assim caminha para a conquista da vida eterna benéfica do reino de Deus. Lembre-se de visitar meu canal do YouTube, onde tenho todos os meus programas aqui da rádio e as minhas palestras. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena, e meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Você acaba de ouvir, na Vibe Mundial, o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brena. 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 Amém. 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 Amém.